Pois, muito bem, mais um fone de ouvido passando aqui pelo canal, mais uma vez da Tronsmart, só que agora é um wireless kids headphone, é um fone de ouvido para criança, modelo KH-02, interessante, achei bacana a oportunidade de conhecer, então vamos conhecer juntos. Um seguidor meu aqui do canal deu a ideia de parar um pouquinho a imagem aqui da embalagem para vocês lerem as especificações, apesar de que eu falo elas durante o vídeo, né? Mas está aí, dá um pause no vídeo para você ler as informações caso queira, fechou? Pronto? Então, vamos lá. E voilà, é isso que vem na embalagem. Tem panfletinho da Tronsmart, manual de instruções, cabinho de áudio auxiliar P2-P2, cabinho USB para carregar a bateria do fone com conexão USB-C e, claro, o próprio KH-02. Olha só, simpático mesmo. Esse modelo de headphone tem em duas cores, esse aqui na cor azul e tem também o modelo rosa, e aí você escolhe qual você acha mais bonito. Bom, aqui pela minha mão dá para ver que o fone é bem feito, porém, toda a sua estrutura, 100% dela é feita em plástico. Não é um fone premium, claro, né? Afinal, o foco é para criançada, mas ainda assim existe bastante qualidade na construção. Mesmo sendo um fone pensado para crianças, ele tem uma boa abertura e, claro, tem aqui regulagens para que possa caber nessas pequenas caixas d'água que a gente chama de cabeça. Dá a impressão de que ele pode ser frágil porque a gente gosta de ver essas estruturas reforçadas com o metal, não é? Mas, cara, olha isso aqui. A envergadura é bacana e, ó, absurdamente maleável. Cara, é bizarro como isso aqui tem resistência à torção. Excelente, quero ver uma criança quebrar isso aqui. Na concha da esquerda não temos nada, nenhum botão, nada mesmo. Já na concha da direita temos aqui os botões de comando. O botão que liga e desliga, um LED de indicação, as setas de comando, ou também poderia ser mais e menos, conector USB-C, conector P2 para o cabo auxiliar, aqui temos o microfone e aqui é o pulo do gato. Porque fone de ouvido para criança, você tem que ficar atento, sim, conforme a potência que o fone emana. E aqui temos um controle de volume, ou melhor, é um controle de filtro de decibel. O mais baixinho aqui fica limitado para 74 decibéis, pode limitar para 85 ou 93 decibéis, o que é excelente para manter aí a saúde auditiva da sua criança. As almofadas são interessantes, não é uma maciez incrível, mas também não é nada muito rígido. Este material aqui, esse courinho, ele é um pouco mais grosso que o normal, ok? Acho que também para garantir resistência, não é? Aqui dentro não é acolchoado, mas tem esse tecido para dar acabamento. Por dentro, costura padrão, bem feitinho. O que eu achei interessante é que a concha com o alto-falante tem este pequeno movimento de amortecimento, olha só, para várias direções. Está vendo? Nada muito absurdo, mas achei legal isso aqui porque facilita na hora de vestir, dando um pouco mais de conforto, com isso se adequando às cabecinhas dos seus catarrentos. Achei legal isso aqui. No site da Tronsmart, eu não localizei informações técnicas, por exemplo, da bateria. Quer dizer, lá fala o tempo de desempenho, né? De acordo com a marca, vai suportar até 45 horas de uso, o que é bastante coisa. E o tempo de carregamento é bem rapidinho até, são duas horas para carregar de 0 a 100%. Mas eu digo isso porque eu não achei dados de miliampere hora. E ó, bem levinho, viu? Pesando no máximo 174 gramas. Ah, eu não mencionei, na parte interna aqui em cima do arco, também é acolchoado, material aqui. É o mesmo material das conchas, é bem gostosinho ao toque. E aí, dá para dobrar, está vendo? Nessas seções aqui, para você poder armazenar com maior facilidade. Mas essa questão aqui da torção, eu achei muito top, cara. Olha isso aqui, mano. Caraca. Também não achei dados do tamanho dos drivers, né? Para saber quantas polegadas eles são. Mas aqui, pela minha posição da mão e o meu polegar aqui dentro, dá para ter uma ideia da proporção, né? Enfim. Legal que tenha a opção da conexão de áudio auxiliar. Existem dispositivos portáteis que a criança vai poder usar apenas com esse tipo de transmissão, né? Apenas cabeado. Mas é claro que temos aqui, né? Bluetooth, que é na versão 5.3. Muito bem. Vamos ver se o KH-02 é um fone confortável. Muito bem. Cadê o lado esquerdo e direito? Ah, já achei. Vou ter que abrir aqui a envergadura máxima. Vamos ver. Olha só. Ele é surpreendentemente confortável. Quem diria? E coube na minha cabeça. E aí, curtiram esse aqui na cor azul? Achou legal o design? Bom, ele tem essa cor, né? Que as crianças adoram. Essas cores mais vivas e tal. Mas e aí, você, adulto, usaria um desse na rua? Ah, eu usaria. Não tem vergonha, não. Vamos saber se o microfone do KH-02 é bom. Vocês me escutam pelo microfone de lapela que está aqui no meu peito. E agora estou migrando para o microfone do Tronsmart KH-02. Essa é a qualidade do áudio. Achei boa. Temos aqui, sim, a presença de supração de ruído, porém, de uma forma simplória, né? Mesmo assim, a minha voz fica bacana, está audível, está compreensível. Enfim, dá para usar de boa também para chamadas telefônicas. O aplicativo que a Tronsmart disponibiliza para alguns dos seus periféricos, caixas de som e fones de ouvido, não é compatível com o KH-02. Você, basicamente, vai conectar o Bluetooth e vai dar play na música. Os botões de comando acessam as funções básicas do seu player. O botão principal aqui de ação, da play e da pause, e as setas avançam e retrocedem a música. Só isso. Não tem aqui um botão que acessa o seu assistente pessoal. Então, é basicamente playback, avançar e retroceder. Então, vamos lá. Deixa eu dar aqui o play na música. Muito bem. Estou já executando. Nossa. Bom, a chave seletora está no volume mínimo aqui na frente. Aqui no meio, 85 dB. É uma voz de uma criança que fica indicando a potência. 93 dB. O volume do fone está no máximo. Olha. E aqui no smartphone. Caramba. Deixa eu ver aqui o nível mínimo. 74 dB. Que legal. Uma vozinha de criança que fica indicando o nível de decibel. Aqui ele realmente cortou bastante o volume. Está bem limitado. Mas, mano. Vocês não vão acreditar na qualidade do som desse fone. Deixa eu pôr aqui no máximo de novo. É inacreditável. Agudos cristalinos. Calor nas frequências médias. Presença. E tem grave. Uau. Cara, é uma pena que ele está limitado no volume. Que doideira, cara. Eu estou aqui mexendo no fone. Mas, para entender. 93 dB é o máximo que ele vai entregar. Está bem limitado. Mas, a qualidade sonora é incrível para um fone de criança. Que coisa louca, velho. Adorei isso aqui. A potência tem que ser limitada. Justamente pensando na saúde auditiva das crianças, né? Mas, cara. Se não fosse isso. Caraca. Eu usaria esse fone de boaça. Excelente qualidade sonora. Inacreditável. Eu coloquei o microfone aqui dentro de uma das conchas para tentar demonstrar a voz da criança que indica o nível do decibel. Quer ver? Eu vou pôr aqui no mínimo. 74 dB. Intermediário. 85 dB. E o nível máximo. 93 dB. Muito bem. Vamos às minhas considerações. Cara, primeiro, a questão da construção. Ele é bem simplificado. Os materiais são um pouquinho de menor qualidade, mas não perde o padrão de qualidade da marca. Me parece ser bastante robusto. A ideia aqui dos materiais em plástico não deixa a desejar em nada. Porque o fone foi feito para suportar as mãos destruidoras de algumas crianças, né? E realmente, ele me parece ter essa robustez. Ele vai aguentar bastante. Confortável. Cara, ele é definitivamente um fone muito confortável. E isso é surpreendente também. Outro fator que me chamou a atenção aqui, que é o ponto forte desse fone, é a qualidade do som. Está acima da média de vários fones de entrada, do tipo over ear, né? Ou headphone. Que aqui, cara, se não fosse um fone focado para crianças, eu poderia indicar facilmente para qualquer pessoa. E aqui também está a questão da limitação do volume, que é muito importante. E isso também deixa claro que esse fone é focado para a galera mais jovem. Porque crianças podem usar esse fone aqui sem nenhum medo de causar danos aos ouvidos. Mesmo que a criança teimosa, ela aprenda, né? E coloque aqui no nível máximo. Ainda assim, ele tem uma certa limitação. Por isso que não é para a gente que curte aí músicas com maior volume, maior punch. Punch é o detalhe também que eu devo mencionar. Como esse fone tem um grave interessantemente forte, limitado a esses níveis de decibel, ok? Você não vai destruir o ouvidu do seu filho, fique tranquilo. Mas é realmente interessante como ele tem grave com potência. Essas são as minhas notas sobre o que eu penso do KH-02 da Tronsmart. É realmente surpreendente a qualidade do som que esse fone entrega. Eu não esperava tudo isso. Eu acho que nem precisava de tudo isso. Mas a criança que for usar esse fone aqui já vai ficar mal acostumada com o nível alto de padrão de qualidade sonora. Se você curtiu esse unboxing, me ajuda clicando no joinha, compartilhando esse vídeo e, claro, se inscrevendo aqui no canal. Bem, meu povo, por enquanto é isso. Até o próximo vídeo. Aquele abraço. Tchau. Fui. Tchau.